Bom pessoal, estamos aqui na Vila Santista com a Renata, quem postou um pedido de resgate lá no nosso grupo do Facebook. Eu vou pedir para a Patrícia se aproximar um pouco da câmera para vocês verem a situação desse gatinho. Olhem só, ele está bem debilitado, o cheiro é bem forte e ele foi encontrado ali, bem naquele terreno. Pedi para mostrar para vocês, foi ali que a Renata encontrou ele e alimentando o animal ela conseguiu colocá-lo dentro da caixinha. Agora nesse momento vamos levá-lo para a consultora veterinária. Fiquem ligados em nosso Facebook que logo mais atualizaremos o caso. Muito obrigada. A gente está sempre por aqui, aí eu trago a sua caixinha. Eu ia transferir ele para a gatoeira, mas acho que é perigoso. É, melhor não arriscar, né? Mas quando abre ele tenta sair com ele. Eu abri e a clica vai ficar. É, vou deixar a minha veterinária mexer. Vou deixar a boa ela mexer. É, daqui a pouco a gente vai te dar notícia. Tá? Tá bom? Tá, obrigada. Obrigada a ele. Eu só obrigado on this Bundesregierung. Tem, tá? Tem, tá? Tá bom. Tem né, tem né. Tem né, tem né. Tem, né. Exi a parte. Obrigado.